Gente, olha, estamos aqui na Arte Filme, uma loja sensacional, você quer equipar seu carro, o negócio tá aqui, né, Priscila? Isso mesmo, é só um tipo Furacão 2000 aqui, pode vir tranquilo que é top mesmo aqui em Cascadura, Arte Filme é só trazer, você vai amar. Valeu, obrigado galera, pelo carinho. Valeu.